Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Forneiro de atualizar pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto que vocês com certeza sabem ou não, mas ficaram animados ou não. É isso que nós vamos falar sobre Black Ops Cold War e COD Vanguard, sobre zombies especificamente. Então vamos lá cara, pra começo de conversa a gente sabe, a Adriarque soltou uma nota positivamente dos zombies que vai vir algo importante, que vai vir coisa grande pros zombies e sinceramente era pra mim ter gravado esse vídeo ontem, porém eu não senti necessidade, eu não senti vontade, vou ser bem sincero, a gravar esse vídeo. Por quê pessoal? Porque cara, tá sendo uma decepção ultimamente os zombies e não é muito empolgante quando você tem uma notícia que não é algo grande. Por exemplo aqui, o que eu tô querendo dizer? O que aconteceu ontem foi que a Adriarque soltou uma nota, inclusive vários youtubers já soltaram vídeos sobre isso e claro, eu já vi muitos desses vídeos e li também essa nota. E cara, lá diz basicamente que nós teremos novidades aos zombies do Vanguard e aos zombies do Black Ops Cold War. No Vanguard a gente vai ter o que eu achei mais empolgante, né? Nossa, o Vanguard? Sério, o Vanguard. A gente vai ter Shinonuma totalmente nova, na verdade totalmente refeita, como mapa de Haldi, como nós já conhecemos. Shinonuma, pra quem não tá ligado, é um mapa que nós temos como pegar Haldi desde o World of War, BO1, a gente também teve na Zombies Chronicles e agora a gente vai ter no Vanguard, só que como mapa inteiro. diferente do que era aquilo que foi soltado até tipo um tempo atrás aí, que é aquele modo de Haldis dentro de Derenfang, jogando Shinonuma. Aquilo lá é um lixo, tá? Temos que ser bem sinceros aqui, aquilo lá é porco, é bem mal feito. Mas por que Shinonuma? E o que vai vir com essa Shinonuma? O que a gente tem de informação é que vai ter um easter egg principal, novas áreas e Wonder Waffles. Então basicamente a gente vai ter a Shinonuma totalmente retrabalhada, né? A gente vai ter novas regiões com armas novas, aparentemente, uma Wonder Waffle. Ou não sei se a mesma dos codes antigos, como a Wonder Waffle, por exemplo, não sei. Pode ser uma nova Wonder Waffle, seria interessante? Talvez, talvez. Agora sim, vai ter um easter egg, isso é empolgante. Vai ter um easter egg principal, é empolgante, claro que é. Mas a gente vai olhar pro Vanguard, não criticando, mas vendo o exemplo que nós temos de Derenfang e Terra Maledicta. Derenfang nem easter egg tem. Terra Maledicta, lá, Maledicta, sei lá, eu gostaria de responder. Mano, tá? Esse mapa tem um easter egg muito... Mano, muito ruim, cara. Muito ruim. E assim, a expectativa é que seja um easter egg bom, um easter egg difícil, com boss fight, que seja algo bem feito. E com isso, eles já deixaram bem claro que nesse mês agora, nessa próxima season, na verdade, né? Nessas próximas atualizações, esse início de season 3, nós não vamos ter nada pros homens. Tipo, nada. A única coisa que vai ser adicionada vai ser um novo modo, né? Pra Derenfang, pra Terra Maledicta, que é o modo ali... É um novo desafio, digamos assim. E pelo que eles disseram, também será o último desafio. Dizendo pra nós que é o fim desse novo Zombies que nós tivemos no Vanguard. Que deu errado, ninguém gostou, ninguém achou bom. Eu não gostei, você não gostou. Ninguém gostou, cara. Ninguém joga Derenfang, Terra Maledicta. Já jogamos no lançamento, tá ligado? Pra conhecer, pra ver. E, mano, pô, cara, colocar Ray Gun não vai resolver. Colocar easter eggzinho merda não vai resolver, tá ligado? Esse sistema de novo de perks é interessante pra caramba. Mas, cara, precisa manter a essência. O erro dos Zombies, eu digo sempre isso, o erro dos Zombies é perder a essência. Você tem um algo que deu certo, que é algo que os fãs amam. E aí você vai pra um próximo jogo e você fala, mano, vamos mudar tudo. Por quê? Não entra na minha cabeça, certo? E aí a gente tem essa adição, essa Shinonuma. Por que Shinonuma? Cara, porque Shinonuma já tá dentro do jogo, dentro dos arquivos do jogo. A gente já tem Shinonuma lá naquele pequeno Shinonuma. Eles vão pegar aquilo lá, vão aproveitar, vão criar um negocinho ali. A minha expectativa tá baixa, tá? Por mais que, ah, é Zombies, vai ter coisa nova, ultimamente eu venho me decepcionado muito. E então a minha expectativa não é tão alta. É claro que eu vou jogar, é claro que eu quero ver. Eu tô ansioso, tô. Mas a expectativa não tá lá em cima ainda, ok? Talvez com o trailer a gente fique empolgado. Agora, outra notícia ruim. Notícia ruim é que o negócio vai ser lançado só lá no final da Season 3 ou no início da Season 4. O que vai demorar? Porque a gente tá na Season 2, né? É isso mesmo, nem sei mais, mano. Vanguard é tão, tipo, que a gente não sabe que dia que é hoje, tá ligado? Então, assim, essa é a situação que a gente se vê no momento. Mas eu resolvi trazer esse vídeo de notícias pra vocês, pra realmente dar a minha opinião sobre isso. Já que é algo que deu uma alvoroçada dentro da comunidade Zombies. E hoje eu acho que eu tenho, tipo, o dever de vir falar sobre isso, tá? E, claro, né? A gente também teve Black Ops Cold War. E calma, que você tá querendo ver se eu vou falar de Zombies Chronicles 2. Eu vou. Mas, no final do vídeo, aguenta aí. E aí, cara, a gente vai lá pra Black Ops Cold War, que é o COD mais promissor em comparação com o Vanguard. E a expectativa é que lá realmente fique bom. E, cara, na minha opinião, o que tem pra lá não... Tá muito ruim, tá? A gente tem aí uma previsão de um easter egg, tá? Não tem previsão de mapa novo. Isso eu fiquei bem decepcionado, pelo menos por enquanto. Tá? Mas a gente tem aí... Eles têm a ideia de trazer ali o modo Outbreak melhorado. Vai ter uns modos... Mano, vai ter uns bagulho no Outbreak. Quem se importa com Outbreak, tá? Eu sei que tem gente que gosta. Eu sei que tem gente que, sei lá, começou pelo Black Ops Cold War. E é compreensível que essa pessoa seja um fã nato de Black Ops Cold War. Que incrível que é. E eu já disse pra vocês. O modo Outbreak, ele é legal. Só que a ideia de continuar colocando conteúdo no Outbreak e não sustentar o que fez os homens chegar até aqui, hoje, é um erro. É um erro completo. Então, na minha opinião, o Outbreak, ele se desvaloriza quando o conteúdo chega mais nele e não no jogo principal. Ah, mas o que o Outbreak teve com isso? Tudo. Porque a expectativa é gerada sobre ele. E quando você faz isso, o que que acontece? A gente se decepciona, cara. Porque o Outbreak, ele é um modo mais casualzão, tá ligado? Aquele modo mais dinâmico. Não é o que os zombies... A proposta que os zombies em si traz pra gente. E então, na minha opinião, tipo, vai vir coisa nova pro Outbreak. Saibam disso. Vai ter, tipo, um modo novo. Aquele modo meio que sobrevivem-se. Que vai tendo ali um modo um pouco mais frenético, né? Que os rounds vão passando e você vai tendo cada vez mais zumbis e tal. Não é grande coisa. De verdade, não é grande coisa. Parece que vai ter um easter egg. Isso é interessante. Mas nada ainda que mexa com a história. Que a gente vai saber o que que aconteceu pós-forsaken e tal. Nada. Agora chegou a parte do vídeo que você clicou. Pra saber sobre Zombies Chronicles 2. É um fato? É real? Não é uma mentira? O que você vai falar, Fornir? Cara, todo vídeo que eu assisto de zombies, o que eu clico e espero ver é alguém falar das Zombies Chronicles 2. Que isso é uma realidade que isso tá perto de acontecer. Primeiro ponto. Já não é mentira e já não é mistério pra ninguém que Zombies Chronicles 2 é uma... 97% de realidade que isso vai acontecer. Saibam disso. 97% de chance de termos uma Zombies Chronicles 2 para a Black Ops Cold War. O que eu acredito que seja hoje, pelo menos agora, na situação que se encontra os Zombies, seja o começo de uma solução. Pra mim a solução é o lançamento de um novo jogo completamente diferente do que nós vimos nesses últimos anos. Voltando à essência, porém com modificações e inovações ali que são, assim, o que a gente quer. Mas, Black Ops Cold War, a gente sabe, a gente quer ver essa tal dessa Zombies Chronicles 2. Os mapas que viriam pra ela, né, são mapas que nós já tivemos nos Codes anteriores e pra você que não sabe, Zombies Chronicles foi uma DLC a mais vendida da história do COD. É uma DLC de Zombies e o nome dela é Zombies Chronicles, lá no BO3. Nessa DLC a gente teve Nath Dran Totem, Verhugt, Shinonuma, Kynother Totem, Ascension, Shangri-La, Moon e Origin. Sim, você ouviu exatamente isso. Nós tivemos 8 mapas de Zombies. Sabe o que isso fez com o Black Ops 3? Fez ele se tornar o COD mais rico em conteúdo da história. E essa DLC é de um modo secundário do COD. Call of Duty aqui, ó. Call of Duty. O que que é Call of Duty? Call of Duty é um jogo de multiplayer. Guerra, tiro, porrada, entendeu? É basicamente isso. O Zombies é um modo secundário. A partir do momento que uma DLC, na história do jogo, o modo secundário tem uma DLC e ela vende mais do que tudo de DLC na história, eu acredito na minha humilde opinião. Vamos tornar o modo independente. O Zombies tem que ser um modo à parte. Call of Duty, Call of Duty Zombies. Tem que ser isso. Na minha opinião é isso que tem que acontecer. É isso que vai fazer com que os Zombies se tornem algo que eu jamais visto desde quando vocês conhecem os Zombies. Desde o BO2, BO1, BO3. Eu já dei minha opinião em alguns outros vídeos. Talvez eu traga minha opinião em outro vídeo se vocês gostarem. Pelo menos no estilo que eu estou gravando esse que vocês estão vendo aí. Tá? Mas a princípio, cara, é complicado da gente falar sobre... É complicado da gente falar, caramba, os homens agora melhorou. Nossa, agora ficou bom. Cara, vai demorar alguns meses pra isso sair. Até lá o que eu e você, que somos fãs, fazendo? Eu jogo Rainbow Six Siege. Mas é sério, cara. Não tem, mano. Ultimamente os homens estão precários de conteúdo. Isso é, sim, triste. Isso é, pra mim, algo ruim. O que eu mais quero não é hatear o jogo. O que eu mais quero aqui é que o jogo cresça, que o jogo melhore. É que o jogo esteja na sua melhor fase. Porque eu que sou criador de conteúdo, pra mim, o que é interessante é o jogo ter conteúdo. Tipo, eu vou falar, mano, hoje eu tenho isso pra gravar. Hoje, eu sento na minha cadeira aqui e vou gravar zombies, COD zombies. E, cara, é easter egg, é round, é on the apple. Coisas que eu já faço há muitos anos. Então você tenta tirar leite de onde não tem mais, tá ligado? Então isso é muito complicado. Eu já me encontrei muitas vezes preocupado com o futuro. O que será o COD zombies, cara? Porque não tem como. Como é que eu vou manter o meu canal, por exemplo, hoje que... Mano, é uma das coisas, assim, que eu me orgulho muito de ter conseguido criar o canal. De ter hoje tanta gente, tá ligado, acompanhando e tal. Então eu agradeço muito a vocês por tudo isso. E eu fico muito feliz, cara. É uma coisa que me deixa muito realizado. Mas até quando a gente vai poder estar fazendo isso? Porque ultimamente os homens vêm pisando muito na bola. O Vanguard foi, assim, um fracasso absurdo. Tipo, não tem comparação com a de Vanguard com o Black Ops 2. Não tem comparação, sei lá, tipo, o Cold War com o BO3. Não tem, cara. Não tem. E eu só quero mesmo que o jogo volte a ser algo grande como ele um dia já foi. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, digamos assim, né? E, cara, basicamente é isso. Vocês já devem ter visto, já devem ter lido. Eu vou deixar talvez o link na descrição pra quem queira ler o que eles soltaram. Pra vocês verem bonitinho. Eu não vou ficar aqui passando informação. Isso aqui bonitinho. Não. Pontuando as coisas detalhadas, não. Eu vim da minha opinião, até porque vocês já viram, provavelmente. Quem é fã mesmo já viu. Tá? Mas se você quiser ler também, tá aqui embaixo. Mas o resumo de tudo é isso. É isso que vocês viram aqui. Não tem muita coisa nova. Tem a expectativa? Tem. Tem a curiosidade? Pra caramba. Mas, infelizmente, a empolgação, eles conseguiram perder a confiança de nós que somos fãs. A gente tem que esperar alguns lançamentos, posso dizer, pra que eles possam retomar essa confiança, essa via de mão dupla, que é a nossa empolgação com o conteúdo que vai ser lançado por eles. Eu digo isso da própria Triark. Independente dos problemas que eles passam internamente, independente do que acontece fora a parte, eu e você somos fãs do jogo que eles produzem. Nada mais do que nós queremos algo que atenda nossas expectativas. É claro que nem sempre isso vai acontecer. Mas quando isso atende a nossa expectativa, mas deixa de ser algo, assim, jogável, aí é decepcionante num nível muito grande, cara. Aí o bagulho fica sério, porque aí você colocou dinheiro, você tem ali todo um feedback de todo o tempo que o COD tá aí, que os homens tá aí. Você entra com uma expectativa assim e o bagulho vai te pular embaixo, tá ligado? Não dá, cara. Não dá. O que aconteceu no Vanguard é complicado. Eu já devo ter dado um milhão de vezes a minha opinião. Não acho que eu deixe de dar a minha opinião sobre o COD Vanguard. Eu não sou aquele cara que vai olhar e falar esse jogo é uma bosta e é isso. Não. Eu sei os problemas que o Vanguard tem. Eu vejo, eu jogo e eu identifico. Coisas que não fazem eu ter vontade de jogar. E eu acredito que é o mesmo que fazem você não ter vontade de jogar. E é por isso que eu venho aqui falar, criticar, dar o meu ponto de vista e falar, mano, vamos mudar isso aí. Porque senão não vai dar certo. Porque senão hoje o Pedrinho, o Jorginho, o Gabrielzinho, o Robertinho, o Rafaelzinho, o sei lá, o sei lá, mano, quem for, vai abandonar isso aqui, cara. Não vai querer jogar mais zombies. Infelizmente, tudo está levando a isso. Então a expectativa é grande para que no futuro, não é isso agora, mas num outro futuro, né? A gente tenha conteúdo de qualidade para os zombies, que os zombies voltem a ser um grande jogo para nós que já somos fãs e possam introduzir ainda mais pessoas para que possam conhecer esse modo. E também, é claro, que a nossa curiosidade fica grande porque vai vir como será essa nova Shinonuma, se ela vai ser boa, se ela vai ter realmente um bom easter egg, se vai ser interessante, se vai ter muito conteúdo, nova zona do Apple, se vai ser uma revivida na comunidade que é o que nós precisamos. Na minha opinião, sincera, um mapa de zombies, ainda mais Shinonuma, não tem grandes potenciais para ser algo totalmente levantar os zombies, para levantar os zombies. Eu acho que não. Eu acho que ainda não é o suficiente. Espero muito estar errado. Mas e você, mano? Deixa você as suas opiniões aqui embaixo nos comentários, o que você acha sobre tudo isso. Eu vou ficar bastante feliz de saber se você está empolgado ou não, se você acha que vai ser bom ou não. E é isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Desculpe a falta de vídeos essa semana. Eu estava aí, digamos assim, descansando. Estava precisando disso. Não queria deixar de postar vídeos, mas eu não tinha vídeo pronto. Eu não estava muito no pique de gravar. Vocês sabem que o zombies está numa baixa danada. Não tem muito o que tirar dos zombies hoje. Não vou parar com o canal de forma alguma. Depois desse vídeo aqui vão vir outros vídeos. Custom zombies vai ter pra caramba. Vai ter vídeo de B2, vai ter vídeo de B1, B3, B4, Cold War e Game World. Mas é isso. Hoje por aqui. Eu vou pedir então pra você avaliar o meu vídeo e deixar um comentário. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.